Olha Jesus andando hoje ao teu encontro Olha Jesus se aproximando de você Olha Jesus parando tudo e dizendo Não chores mais, estou aqui pra resolver Olha Jesus tocando nessa enfermidade Olha Jesus ressuscitando quem morreu Escute o Mestre dizendo com autoridade A solução pro seu problema que sou eu Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Recebe vida pois quem dá vida sou eu Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Recebe força pois quem te ajuda sou eu